Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o novo valor do salário mínimo que passa a valer a partir de janeiro do ano que vem pode chegar a 724 reais. A partir de agora a Polícia Federal está autorizada a atuar em caso de falsificação de remédios. E ainda, a Força Aérea Brasileira terá o reforço de 36 aviões caça suecos. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!